Então, pessoal, como dividir uma circunferência em três partes iguais? Se a gente dividir ela em três partes iguais, a gente também vai conseguir desenhar, inscrito nessa circunferência, um polígono de três vértices, ou um triângulo equilátero. Então, traçando uma circunferência de raio O, o primeiro passo a gente vai fazer é traçar um diâmetro. Então, o segmento de reta, que interseciona em dois pontos e passa para o centro. Então, aí intersecionou a circunferência em A e B, e aí com a abertura do raio de AO, a gente vai traçar um arco com a ponta seca em A, então um arco que passe por O, e vai cortar, intersecionar a nossa circunferência em dois pontos, ponto C e ponto D. Então, temos a divisão da circunferência em três partes, né? O segmento CD, o segmento CB e o segmento DB. Se nós unirmos esses três pontos, DCD, nós temos um triângulo equilátero. Então, um segmento, dois segmentos, três segmentos iguais. E aí Obrigado.